O câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Só em Santa Catarina, o Instituto Nacional do Câncer projeta mais de 300 novos casos da doença este ano. No programa de hoje, vamos saber quais os tipos mais comuns de câncer nessa faixa de idade, a importância de detectar a doença precocemente, como é o tratamento. Fique com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Tatiana Eljaik, médica-oncologista. Ela atua no Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Infantil Joano de Gusmão, aqui na capital. Doutora Tatiana, que prazer lhe receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Rafaela, poder falar um pouquinho do nosso trabalho e da importância que é de falar sobre o câncer infantil. Eu sempre fico muito lisonjeada quando alguém me procura pra gente falar um pouquinho sobre essa doença, sobre esse tabu, né, que é a palavra câncer, que envolve toda a questão de achar que realmente câncer é igual à morte. Não é. E eu gostaria também de falar que a gente às vezes fala só pontualmente, sabe, só em algumas datas especiais. Mas a gente precisa chamar esse tema pra todos os dias. Porque todo dia é um dia da gente querer salvar uma vida. E nada com o diagnóstico precoce, no câncer infantil, pra gente conseguir atingir maiores taxas de cura pros nossos pacientes. Que maravilha, então, poder estar aqui conversando sobre esse assunto com você, trazer as informações pros nossos telespectadores, né, doutora. Queria que você começasse explicando quais são as diferenças do câncer, né, na criança e no adulto. O câncer infantil tem a particularidade de serem células, na maior grande maioria, células embrionárias. Isso confere uma alta taxa de proliferação do celular. O que quer dizer? O tumor infantil tem um crescimento muito mais rápido do que o do morro do adulto. Na sua grande maioria. Com isso também, apesar de ter esse crescimento mais rápido, confere respostas à quimioterapia muito melhores do que o câncer do adulto. São células normalmente mais sensíveis ao tratamento do que o câncer do adulto. Então, a criança, quando a gente fala em diagnóstico precoce, é fundamental. Por quê? A gente sabe que, dependendo do tipo de tumor, pode estar num dia de um tamanho, 24, 48 horas após, triplicar de tamanho. Nossa, sério? Dependendo do tipo de tumor, como o linfoma de Burkitt, por exemplo. Então, a criança, diferente do adulto, a gente não tem prevenção primária, o que é isso? A gente não pode falar não beba, não fume, né? Evite alguns tipos de alimentos, assim, mais no adulto. A criança já nasce, acaba tendo uma predisposição, já durante o seu desenvolvimento, de desenvolver alguns tipos de câncer. Então, o diagnóstico precoce, a atenção para os sinais e sintomas, é uma das principais maneiras de ajudar essa criança a chegar num desfecho que a gente quer, que é curar o paciente. Já vamos falar sobre esses sinais, sobre esses primeiros sintomas a que os pais devem ficar atentos. Antes disso, eu gostaria de saber o seguinte. Aqui em Santa Catarina, a gente tem aí uma previsão pelo Inca de mais de 300 novos casos da doença este ano. Esse é um número preocupante? É um número considerado alto por vocês? Como é que você avalia? Na verdade, esse número, a cada ano que passa, tem uma expectativa de se diagnosticar mais pacientes, né? Existem algumas situações, se é a questão ambiental que tem mudado, se é a questão genética, ou também se tem se diagnosticado mais. Por quê? Tem tido mais atenção aos sinais e sintomas, as pessoas pensam, os médicos, os familiares, enfim, acabam pensando mais, até por questões de verem na televisão propagandas e campanhas educativas de reconhecimento. A gente recebe alguns pacientes e fala, ah, doutora, eu vi na televisão a filha do Tiago da Globo, que teve um retinoblastoma. E aí eu procurei o médico porque eu achei que minha filha estava com alguma coisa diferente. Então, campanhas educativas também fazem os pais procurarem mais, a gente diagnostica mais, e diz que diagnosticando mais, os pacientes chegam mais, não morrem, digamos assim, não ficam perdidos no caminho sem ter o diagnóstico. Então, tem essas suposições, né? Acaba sendo, na verdade, não tem tido tanta diferença anual, assim, mas a previsão, cada ano que passa sempre aumenta um pouquinho. Doutora, e quais são os tipos de câncer mais comuns nessa faixa de idade? Então, o câncer mais comum é a leucemia. Leucemia é a principal doença neoplásica da criança. A gente pode acometer de 0 a 19, inclusive no adulto. Se for de leucemia, os tumores cerebrais, né? Então, os tumores do cérebro são a segunda neoplasia mais comum, seguido pelos linfomas, e aí vão para outros tipos tumorais. E a leucemia, por exemplo, quais são os sinais, os sintomas que os pais devem ficar? É, isso é muito importante. Leucemia, muitas vezes, tem sinais, sintomas muito semelhanças a doenças comuns da infância, são como os quadros virais, por exemplo. Então, o que a gente vai prestar muita atenção? Aquela criança que começa a ficar querendo parar, parou de brincar, mais caidinha, começa a ficar mais branquinha, começa a ter febre persistente, ínguas pelo corpo, os carocinhos, os gânglios que a gente pode ver no pescoço, pode ver aqui embaixo do braço, na perninha, manchas roxas pelo corpo. É muita atenção, porque normalmente toda criança tem uma manchinha na perna, né? Sim. Quando começa a ter mancha em locais que não são de trauma normalmente, onde elas batem. Muita atenção, barriga, rosto, braço, ou bolinhas vermelhinhas, que são as petequias, sangramentos, gengivais, mas a grande maioria vai apresentar como? Com uma febre persistente, que vai tratando e não vai melhorando, procura um médico, acha que é uma virose, faz antibiótico, acha que é uma infecção bacteriana e não melhora, aqueles gânglios que vão aumentando e a criança vai ficando cada vez mais frustrada, sem querer se alimentar, sem querer brincar. Então, toda criança que para de brincar, a gente tem que ficar alerta. Não que seja câncer, mas que possa ter uma outra doença, né? Então, a criança tem que brincar. Tem que ter alegria de viver, né? Tem que se movimentar. Sim, então isso é muito importante ter atenção para esses sinais da leucemia, principalmente. E aí os pais, observando isso na criança, procura logo o médico. Procura logo o médico. E é tão importante a gente falar isso para pais, quanto também para a equipe de saúde. Porque é muito comum a gente receber os pacientes duas, três vezes após consultar em outros locais. Não conseguindo identificar. É, então assim a gente vê, essa persistência dos sintomas para todos os tumores da infância é muito importante. A criança, a família que procura por um sintoma, começa com uma queixa. E essa queixa não vai melhorando e outras queixas vão se associando àquela queixa inicial. Sem melhorar, só piorar. Então, a persistência dos sintomas, com a progressão dos sintomas, tem que estar bem alerta. Pais e equipe de saúde. E aí procura o médico. E aí como é que é feito o diagnóstico? Ele é clínico ou tem outros exames que são feitos? Não, na verdade a parte clínica é a suspeita. Então, para a leucemia, por exemplo, um diagnóstico pode ser feito num hemograma, mas o diagnóstico ouro, que a gente chama padrão ouro, a gente vai fazer, coletar um sangue da nossa medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. Então, a doença, a leucemia, significa o quê? Que a medula óssea, a fábrica do sangue, está doente. Ela para de fabricar nossas células normais, que digamos, a hemoglobina, para não ter anemia, as plaquetas para a gente não sangrar, as nossas células de defesa, para nos defender contra infecções bacterianas e virais. Então, para de fabricar essas células de maneira adequada e começa a fabricar os blastos, que são as células leucêmicas. E esses blastos ocupam os lugares das células normais. Muita gente pergunta, ah, doutora, anemia causou a leucemia? É muito comum, ah, foi anemia que... Não. A leucemia que levou à anemia. A anemia, ao contrário. Ao contrário. Então, a gente tem que ter cuidado com esses sinais e sintomas. O que a gente tem que fazer? Diagnosticar precocemente e começar a tratar mais rapidamente. Como é que é a evolução da doença? Ela é rápida? Ela progride para o quê, por exemplo? Se você não entra com um tratamento rápido, né? Na sua maioria, a evolução da criança acaba chegando, os pacientes chegando assim, em 10, 15, 20 dias. Alguns pacientes demoram um pouco mais, porque tem alguns pacientes, particularmente, que têm dores pelo corpo. Até a gente esqueci de falar, dor nos membros. É muito importante, é uma queixa muito comum também. Então, nós temos muitas crianças que, às vezes, começam só com a dor no membro, dor no membro, dor no membro. Aí, acho que é dor de crescimento. Aí, procura reumatologista. E não tem mais outra nenhuma queixa. Dor no membro, dor no membro. Faz até um hemograma e está normal. Então, a gente tem que ficar atento para esse paciente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai tratar com quimioterapia, que é o remédio para tratar. E a evolução, hoje em dia, na sua grande maioria, a gente tem cura de mais de 80% de pacientes com leucemia. É um bom índice, né? É um bom índice. Desde que é detectado precocemente, né? Precocemente, sim. Por isso que a gente chama atenção sempre para isso, né, doutora? Existem vários fatores outros, né? Genéticos, enfim, mas não vem o caso, que influenciam nisso. Mas, hoje em dia, a grande maioria dos pacientes com leucemia ficam curados. Que coisa boa. Muito bom. Uma boa notícia no meio disso tudo, né? O câncer infantil, na sua grande maioria, fica curado, né? Assim, se a gente pegar todos os tipos de tumores juntos, mais de 75% a gente tem de cura. O nosso serviço, nos últimos cinco anos, que a gente faz a avaliação a cada cinco anos, né? Do número de pacientes que chegou, quantos pacientes estão vivos, bem, sem doença. Naquele período, a gente teve uma sobrevida, que a gente chama, né? Desde, foi em 2000, se não me engano, 2013 até 2018, de 87%. Então, é muito orgulho que a gente fala isso, né? Não é só a equipe oncológica, porque a gente está num hospital de referência, com todas as outras especialidades, que é fundamental para trabalhar em conjunto com a gente, né? Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho. E nós também. E, doutora, e aí você falou que, né, a leucemia é o câncer mais comum, né, nas crianças e adolescentes. Depois é o câncer do cérebro. Do cérebro. E aí, como detectar quais são os sinais, né, a que os pais devem ficar bem atentos? Temos vários sinais também, e de acordo com a sua localização, muda um pouco a apresentação. Então, é o mais comum que a gente vai ver a queixa, é dor de cabeça e vômito. Então, aquela criança que começa a ter uma dor de cabeça, começa insidiosamente, vem um dia, vem um outro, mas começa a ter um remédio e não melhora. E a dor começa a ficar muito mais importante, acordando a criança à noite, muitas vezes, né? E associada a vômitos. Vômitos, muitas vezes, não alimentares e muito comum o vômito matinal. A criança estava dormindo, acordou e vomitou. E vomitou aquele vômito injato, aquele vômito forte, né? E às vezes pode confundir com casos de virose, por exemplo, né? Pode também, também pode. Por isso que eu falo, os sinais dos tumores da infância são muito, assim, semelhantes a algumas doenças comuns da infância, né? Então, essa é a clínica mais comum que a gente vê. Mas existem outras alterações. Alteração comportamental. Então, a gente chega, já ouvi a mãe falar, ah, doutora, parece que a minha filha está possuída, está irritada, está nervosa, está berrando, né? Então, a criança que muda o comportamento, aquela criança que perde o equilíbrio, aquela criança que tem alteração da visão de uma hora para outra, começa a enxergar duplo, ou ficou vesgo, ou ficou embaçado, ou parou de enxergar, né? A criança que começa a ter também outras alterações que são mais raras. Alterações endócrinas, por exemplo. A criança que tem uma baixa estatura, persistente, está investigando e não consegue descobrir. Ou começa a engordar de uma hora para outra muito, né? Então, são vários bebezinhos pequenininhos que começam a ficar muito irritadinhos, que não ganhou os seus marcos de desenvolvimento. Que é, começou a engatinhar, começou a sentar, de repente perde esses marcos de desenvolvimento. Como se tivesse uma regressão no seu desenvolvimento motor normal. Então, são vários sinais e sintomas que a gente precisa ficar alerta no tumor de termo nervoso central. Bem atento, porque inclusive, às vezes a criança não consegue dizer, estou com dor de cabeça. Não, não faz. Não consegue falar, expressar isso, né? Ela fica, como você falou, irritada, muda o comportamento. Então, por isso que toda a pessoa... Outro dado também importante é a sonolência. Então, aquela criança que começou com um quadro de dor de cabeça, vômito, não vai melhorando, de repente começa a dormir muito. Dormir muito, não acordar. Tudo isso é em função do tumor que está dentro da cabecinha, fazendo uma pressão na cabeça, né? Imagina, nossa cabeça é fechada. Não é para ter nada além do nosso cérebro. Se vai crescendo um grãozinho que vai aumentando, ficando no tamanhozinho de um feijão, no tamanhozinho, né? Vai aumentar. A gente, nossa cabeça não está preparada para isso. Então, a pressão ali dentro vai aumentando e vai dando essa dor de cabeça. Vai dando esse vômito, vai dando essa sonolência. Então, são esses sinais que a gente tem que ter atenção. Muito bem. Aos adultos é recomendado que se procure um médico uma vez por ano para fazer todos os exames de rotina, né? Para a questão da prevenção. E para as crianças? Muito importante você ter o seu acompanhamento com pediatra de rotina, né? Por que isso? Porque também existem muitas doenças um pouco mais silenciosas, né? Que, por exemplo, um tumor renal, né? Que a gente tem um tumor comum da faixa etária de 2 a 5 anos de idade. Muitas vezes o tumor renal, ele é uma massa abdominal assintomática, é isso. Não tem queixa nenhuma. A criança está pulando, brincando, correndo. E de uma hora para outra, o pai pode perceber dando banho, trocando a fralda. Ou numa consulta por um outro motivo. Foi lá, consulta de rotina. Ou consulta porque está com dor de garganta. E o médico que examina a criança inteira, isso é muito importante, né? A gente não examinar só a queixa. A criança é um todo. Então, o médico, no seu exame de rotina normal, examinando a barriga, sente uma massinha, uma tumoraçãozinha na barriga e faz o diagnóstico. Isso também é frequente, isso aconteceu. Doutora, então, muito importante, né? Esse acompanhamento aí de rotina com um bom pediatra. Sim, manter o seu acompanhamento de rotina. Os pacientes pequenininhos têm uma frequência maior ainda, mas depois, pelo menos, a sua rotina com pediatra, qualquer sintomatologia diferente, procurar o pediatra. E, como eu falei, muitas vezes, alguns pacientes são descobertos de tumores, indo procurar o pediatra por outras causas, e não por uma causa, por exemplo, de uma massa abdominal, né? De um tumorzinho renal, que muitas vezes é um tumor que é muito assintomático, né? Pode ser palpado só durante um exame, sem queixa daquela lesão mesmo, né? Doutora, a gente faz uma pausa agora, então. Nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta, então, com mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, falando sobre câncer infanto-juvenil, com a doutora Tatiana Eljaic. Doutora Tatiana, no primeiro bloco, nós falamos sobre leucemia, sobre o câncer dos tumores cerebrais, né? Que são os mais comuns nessa faixa etária. Agora, tem tantos outros que também preocupam, né? Você poderia falar para a gente, chamar atenção, por favor? Seguindo a ordem dos tumores mais comuns, o linfoma é o terceiro, né? Então, temos dois tipos de linfoma. Os linfomas de Hodgkin, que estão em uma faixa etária mais velha, os escolares e adolescentes e adultos jovens. Essa é uma doença também que confunde muito com algumas viroses, principalmente mononucleose, porque ela é caracterizada principalmente por um gânglio, né? É uma íngua que vai aumentando, aumentando, aumentando progressivamente. E muitas vezes o paciente não sente mais nada. Só aquele gânglio. Então, muita atenção. Um gânglio que vai aumentando. Fez um, sei lá, tratou, fez um antibiótico, procurou um médico, não resolveu. Passou de quatro, seis semanas aumentando. Um gânglio que é endurecido. Ele dói, não? Não, a maioria das vezes não dói. Ele é endurecido, ele não é móvel, ele é fixo, né? A gente tem que procurar atendimento por isso. Por isso que a mãe e o pai tem que ficar atento no corpinho da criança, né? Tem que ficar atento. Porque a criança pode estar em ter absolutamente mais nada, tá sem nenhum outro queijo, tá brincando, tá comendo, fazendo de tudo. Mas pode estar associado também a emagrecimento, a febre, a prurido, com esse tipo de gânglio. E os linfomas não rodem, que são mais comuns na faixa etária mais jovem. Esse que eu comentei, que tem uma proliferação celular muito aumentada. Que esses pacientes podem chegar num dia com uma massa abdominal, por exemplo, de um tamanho. E daqui a 48 horas ter duplicado esse tamanho. Então as crianças normalmente chegam com uma massa abdominal, emagrecimento, cansaço, né? Não querem brincar, têm dor. Então sempre ter atenção para esses tipos de sintomas. Seguindo algumas das outras doenças abdominais, nós temos outras várias, os tumores renais que a gente comentou um pouquinho, que na sua grande maioria são assintomáticos. O pai e a mãe sentem dando banho na criança, trocando a fraldinha ou num exame de rotina. Mas podem estar associados também a um xixi com sangue, a uma infecção urinária, a dor abdominal. Então sempre a gente tem que ter atenção a esses sintomas. Geralmente nas massas abdominais o que a gente vai ver é isso. Um aumento da barriguinha associado às vezes ou não a cansaço, emagrecimento, febre, prostração. E aqui no sul do país, também falando em massas abdominais, a gente tem um tumor chamado carcinoma da suprarenal, que é uma glândula que fica acima do rim, que é a nossa glândula que produz nossos hormônios do nosso desenvolvimento quando entra na puberdade. Então esse tumor, é um tumor que eu gosto muito de falar o seguinte, ele avisa para a gente que ele está ali, muitas vezes antes dele ser palpado na barriga. Por quê? Porque as crianças vão começar a apresentar uma puberdade precoce. Então aquela criança da faixa do bebê, até uns 4, 5, 6 anos de idade, começa a ter pelo pubiano, acne, aumento da massa muscular, a voz fica mais rouca, metálica, irritabilidade, muito peluda, vamos procurar investigar porque pode ser um carcinoma da suprarenal. E uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu vejo isso com muita frequência, é mais comum a gente ter uma família de menina procurando mais precocemente o atendimento por uma puberdade precoce, pela viralização, do que um menino. Mesmo um menino pequeno, porque muitas vezes acho que o aumento peniano é normal e não se importam com isso. Então eu já tive paciente que chegou com uma massa desse tamanho, de 2 aninhos de idade, e quando eu comecei a perguntar para a mãe, eu falei assim, você nunca percebeu se o pintinho dele estava maior ou não? Já percebi, doutora. Mas se ignorou. Mas era inclusive maior do que o irmão mais velho, mas eu achei que fosse normal. Não é normal, né? Então foi isso que aumentou antes de você palpar uma massa abdominal. E por que isso é importante? Porque aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o local no mundo onde a gente tem maior caso desse tipo de tumor. 18 vezes mais casos que qualquer outro local. E por que isso? Porque aqui no sul a gente tem uma alteração genética que vem passada de gerações para gerações, que facilita, predispõe ao desenvolvimento desse tipo de tumor. Não significa que todo mundo que tem essa mutação vai apresentar. Não significa. Mas tem maior chance, né? Mas 95% das crianças que têm essa doença têm essa mutação. Então, por exemplo, Paraná. Lá em Paraná, eles começaram a fazer a avaliação dessa mutação no teste do pezinho. Para as famílias que queriam. Quem foi diagnosticado a mutação foi orientado sobre os sinais e sintomas. E aí você consegue diagnosticar esse paciente muito precocemente. E qual é a grande vantagem? Além do tumor estar pequeno, você consegue tratar só com cirurgia. E resolver o problema da criança. Não precisa da quimioterapia nada. Não precisa mais nada. Que maravilha. Já a criança que chega para a gente com tumor grande, com tumor com metástase, espalhado pelo corpo, vai precisar da cirurgia, da quimioterapia. E além das chances de cura, serem infinitamente menores do que aquele que chega no começo. Você falou aí sobre tratamento. O tratamento para a maioria dos cânceres normalmente passa pela quimioterapia, né? A grande maioria. A grande maioria, sim. A grande maioria. Tem alguns que são só cirurgia, mas praticamente quase 95% passa por quimioterapia. E eu gostaria também de alertar, que eu acabei não alertando, sobre os tumores dos ossos. Então, aquela criança que começa a ter uma dor numa localização específica, não no corpo todo, mas no joelho. Sempre no mesmo joelho, sempre na mesma localização. Esse joelho começa a aumentar de tamanho, começa a impedir as atividades diárias da criança. Aquela dor, como eu falei, que acorda com essa criança à noite. Então, isso é muito importante. Dor que acorda o paciente à noite, a gente tem que estar sempre alerta, procurar atendimento e investigar. Pode não ser câncer, obviamente, mas pode sim. Então, é sempre melhor a forma. Melhor procurar o médico e não ser nada do que achar que não é nada e demorar para procurar. Não dá para ignorar os sinais, né? Não dá para ignorar. Até só reforçando, né? Você falou aqui que 80% dos cânceres, quando detectados precocemente, eles são curáveis. É, depende do tipo de tumor, mas a gente está chegando lá. É, é. E, doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. E aí, nossa equipe preparou uma reportagem mostrando como é que é o trabalho feito numa casa de apoio em Florianópolis, que dá todo o suporte, né, aos familiares que chegam lá com crianças e adolescentes com um diagnóstico de câncer. Vamos ver como é que funciona a AVOS. A Cecília tem três aninhos e, desde o final do ano passado, está em tratamento para a leucemia. A mãe conta que os primeiros sintomas da doença foram febre e dores nas perninhas. Alguns médicos até falaram da dor do crescimento, né? Só que a dor dela era muito desesperada. Ela tinha muita dor, assim. Ela não ficava... Enquanto eu não levava ela, assim, para o hospital, porque eles não davam remédio de imperador, ela não sossegava, ela chorava desesperada. Aí eu fui indo, daí tinha febre, era a única coisa que tinha, dor nas perninhas e febre. Eu jamais imaginava, né, que fosse ser isso, mas... Quando a gente vai entendendo, assim, o processo, vai ficando mais... Vai indo, assim, vai encaminhando, né? A família, que é de Urubici, sabe que a rotina mudou desde o diagnóstico. Serão muitas idas e vindas até a capital, onde a Cecília realiza o tratamento. Mas isso virou apenas um detalhe diante do desejo de cura. Na camiseta da mãe, a palavra fé revela o sentimento de agora. Se uma nova rotina, assim, muda totalmente, né? Totalmente a vida da gente. Eu acho que, na verdade, essa força aqui, que ela é muito forte, a gente não imagina, né? A força que eles têm, que eles passam para a gente. É incrível. O Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, é referência no estado de Santa Catarina no tratamento de câncer infanto-juvenil pelo Sistema Único de Saúde. A cada ano, o hospital recebe cerca de 80 novos casos. A oncologista pediátrica Denise da Silva reforça a importância do diagnóstico precoce e revela a incidência de câncer no país. O Instituto Nacional do Câncer fez uma estimativa para o triênio 2023-2025, cerca de 704 mil casos novos do câncer. E destes, 1 a 4% corresponde ao câncer infanto-juvenil. Assim, é estimado ao ano a ocorrência em torno de 8 mil casos novos. A incidência, comparativamente com o adulto, é pequena. No entanto, o câncer infanto-juvenil, ele representa a principal causa de óbito por doença na criança, sendo assim importante o diagnóstico precoce, objetivando um melhor prognóstico para esses pacientes. O tema será abordado em um congresso, que acontece de 3 a 6 de maio, em Florianópolis. O Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica e Congresso Latino-Americano de Oncologia Pediátrica. As duas sociedades estão se reunindo para fazer um congresso aqui em Florianópolis, abordando a medicina de precisão, que é um tratamento mais personalizado para o tratamento, abordando diversos tumores em relação, não só aos sólidos, mas leucemia e linfoma, as novas terapêuticas, visando justamente a melhora do tratamento e o prognóstico desses pacientes. Nós vamos contar com professores nacionais e internacionais, não só da equipe médica, mas também da equipe multiprofissional. Doutora, a gente viu em reportagem o caso da Cecília, que graças a Deus está tendo o atendimento que precisa para encarar essa doença. Agora, e os pais, quando eles recebem o diagnóstico do câncer numa criança, um adolescente, não é uma tarefa fácil administrar tudo isso. O hospital, de alguma forma, tem um trabalho para acolher esses pais? É devastador. Eu converso bastante com eles e é como se abrisse um buraco, de repente, no chão e você fosse caindo, 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 sem saber onde é que vai parar. A gente tem um apoio, um suporte, tanto da equipe médica, mas toda a equipe multidisciplinar, com a equipe da enfermagem, a equipe dos psicólogos, do serviço social. Então, a gente tenta fazer esse acolhimento da melhor maneira possível. Os voluntários ajudam muito a gente. Eu gosto de falar que eles trazem uma alegria para o dia a dia daquelas crianças, daquelas famílias, tentando fazer o máximo possível que eles se sintam ali em casa. Porque muitos ficam muito mais tempo aqui com a gente no hospital do que na sua casa, principalmente aqueles que moram horas de distância. Então, existe esse trabalho que a gente gostaria de cada vez melhorar mais. Esse ano, a gente tem muito... Ano que é passado, na verdade, que foi inaugurado o nosso ambulatório novo. Então, o ambulatório ficou lindo, tem um espaço da família que ficou maravilhoso, com uma cozinha, tem um cafezinho da manhã, tem um almocinho. Então, tem todo aquele carinho, aquele aconchego. Então, você olha que está cheio de puf lá no espaço das crianças, as crianças estão lá deitadinhas no puf, vendo televisão. Então, quebra um pouco aquela impressão, ah, eu tenho câncer, vim fazer quimioterapia, de hospital. Não. No final, você vai lá, está todo mundo brincando. Tem o mágico que vai estar sempre fazendo o mágico voluntário, que é sensacional, que traz bastante alegria, e as pessoas vão cantando. É assim, se você for um dia no nosso ambulatório, a gente perde esse clima, né? Que é de tristeza. Não. É triste, sim. É sofrido, sim. É difícil, sim. Mas a gente consegue, todo mundo junto, faz, equipe médica e multiprofissional, aliviar um pouquinho, acolher e tornar esse dia a dia, essa batalha um pouco mais suave. Sim, é fundamental. Fundamental. Cuidar daqueles que estão cuidando também. Com certeza. Eles precisam muito. Muito. Doutora, daria para fazer mais um programa só sobre esse tema, né? Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse aí suas considerações. Sim. Então, o que eu quero mais chamar a atenção é persistência dos sintomas. Essa é a atenção que os pais têm que ter. Seu filho começou com uma queixa, não está melhorando, procurar urgentemente o atendimento. Quanto mais cedo, quanto mais cedo, melhor para essa criança. Por quê? Porque, além de a gente conseguir pegar a doença no comecinho, o tratamento acaba sendo menos intenso. Então, a criança sofre menos e os efeitos colaterais desse tratamento também vão reduzir. Então, não é só doença, é todo um conjunto, doença e tratamento, e que a gente quer ver essa criança lá no final, com menos toxicidade e sendo um adulto saudável. Com certeza. Então, começa ali. É isso que a gente deseja, né? Começa no primeiro dia. Doutora, que legal conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Parabéns para toda a equipe lá do hospital, né? E o sucesso ainda maior aí na recuperação de tantas crianças e adolescentes lá do infantil Joana de Guzmão. Sim, a gente trabalha para nenhuma criança morrer com câncer, né? 100% de cura. É o que a gente deseja. É o que a gente quer. Obrigada. Obrigada. Nossa saúde vai terminando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri